E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo E mano, somos aqui hoje com algumas novidades aí do Los Angeles Crimes Que parceiro, tá sensacional Então mano, deixa o likezão no vídeo, bora bater uma meta aí de 80 likezão Fechou? Então bora lá pro vídeo E mano, a primeira novidade que eu vim falar pra vocês é esse estacionamento aí, tá ligado? A garagem do jogo, onde vai ser aí, onde você comprar o seu carro O seu carro vai tá caindo aqui nessa garagem, tá ligado? Nessa portinha aí, onde a setinha tá apontando, beleza? Manos, eu tô ansioso demais pra tá julgando essa nova atualização, velho É 2.0, vai vir com tudo Tem muita gente em dúvida, perguntando se vai ter o modo online, o modo offline Sim, vai ter o modo online, com certeza, né? E o modo offline também E essa próxima imagem, o Mohamed, ele tweetou lá no Discord hoje No nosso grupo lá do Discord, que tá bem bacana mesmo Se você quiser entrar, é o primeiro link da descrição E mano, essa foto aqui vai ser um deserto, tá ligado? É tipo, vai ter a cidadezinha, o mapinha que ele tá construindo E o deserto em volta, vai ser muito show Essa textura desse chão do deserto, tá bem bacana E tem algumas montanhas, né mano? Aquelas montanhas do deserto que tá bem bacana E o nosso personagem, muito show aqui, beleza? E como vocês podem ver, já tem aqui a arma, né? Tá bem bacana mesmo a arma aqui Tem quase todos os botões das versões anteriores do Los Angeles Crimes E, mano, a outra novidade que eu vim falar pra vocês é essa foto aí Parceiro, mano, olha o estilo desse personagem, mano Mano, sem uma dúvida, eu gamei nesse personagem aqui Ele é muito show Um personagem no estilo gangster, né? Muito bacana mesmo E andando aqui na cidade daquele jeito, na moral Muito show mesmo E uma coisa que todo mundo tava perguntando Era se quando a gente fosse entrar Se tivesse a opção de entrar no prédio Aquela animação dele tá abrindo a porta com as mãos Sim, nessa próxima imagem vocês podem tá vendo Que ele vai ter aquela animação de puxar a porta De empurrar a porta Que eu acho bem bacana Uma animação bem parecida com a do GTA V Mas o jogo não é mais uma cópia do GTA V, beleza? Mano, esse jogo tá cada vez me surpreendendo, cara Sem maldade Parabéns ao Mohamed Parabéns mesmo Bom trabalho, moleque Tá trabalhando muito O jogo tá ficando muito show, parceiro Mano, dá um liga em todas essas sombras Uma sombra bem dinâmica Uma sombra muito chave Muito top mesmo Olha isso E essa próxima imagem vai ter a opção dele subir escadas, mano É isso mesmo Muita gente também tava me perguntando Se podia, se tivesse a possibilidade de tá subindo em escadas Pulando Sim, galera Como vocês podem ver nessa imagem Vai ter a opção de você subir em cima do prédio Lá em cima, tá ligado? Pular de lá de cima e morrer também, tá ligado? Então, mano, o jogo vai ser muito show Vai ser um jogo bem completo Bem bacana mesmo E essa letra E, mano Muita gente já tá se perguntando Mano, e essa letra E ali Perto do ícone da câmera? Vai ser o ícone ali de emoção, tá ligado? Você vai clicar ali E vai aparecer aquele bagulho de dar joia De dar tchau e tal Vai ser um jogo bem completasso mesmo Então, mano, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o likezão, beleza? E é nóis, abraço do PH E fui!